Uou, bom, beleza, morcegadas? Seja bem-vindo a mais um Sexta Alvão, toda sexta-feira que tem vlog. E eu tava pensando nos conteúdos legais pra trazer pra vocês, e aí eu cheguei na conclusão que, por que não, mostrar uma coisa que eu gosto bastante pra eles? E que muitos de vocês nem sabem, e eu nunca fui de conversar sobre isso com vocês, tá? E eu quero expor isso agora pra vocês, tá bom? Vai rolar um exposer. Do que que eu, talvez, eu faria no YouTube se eu não fosse gamer? Cara, provavelmente seria isso que eu vou mostrar pra vocês agora, que é audiovisual. Eu tenho uma paixão enorme, amo estudar sobre audiovisual. O que que seria audiovisual, Monta? Cara, fotografia, filmagem, brincar com filmagem, fazer vídeos. E eu acredito que eu iria mais prender sempre pros vídeos mais de estilo de internet do que TV, do que essas coisas assim, que é muito formatado, já tem um padrão pronto, e é muito chato de você ser criativo e difícil, inclusive, de ser criativo com a internet. Quanto com a TV? Com a internet, ela permite você fazer o que você quiser. E pra mim, audiovisual tá extremamente entrelaçado com a fotografia, galera. Então, aqui, eu tô num aplicativo que eu amo ficar mexendo, que se chama Lightroom, tá? Ele é de graça, tem pra mobiles, que não é patrocinado nem nada, tá bom? Mas, é, só passando mesmo as coisas que eu gosto e os aplicativos que eu uso. Muita gente utiliza Photoshop pra fazer montagens, pra fazer coisas de fotografia também. Porém, na gringa, a galera utiliza muito, mas muito Lightroom, porque geralmente, quando a pessoa tira a foto, ela já quer, já compõe tudo que ela quer na fotografia. E aí, ela faz ali depois as correções de cores, ou até deixar uma parada mais com a cara dela. Por exemplo, essa aqui, essa foto, você pode olhar. Tá bom, não tem nada de mais, tô pagando de gatinho, falhando miseravelmente. Mas, olha só, como que ela foi originalmente, ó. Essa aqui é a foto original, entendeu? Agora, editada. Entendeu? Dá um certo tom de cinema e tudo mais. Vamos mostrar outra aqui pra vocês. Essa aqui, por exemplo, olha a original. É assim. E tudo isso aqui, ó, feito no Lightroom. Por exemplo, aqui, eu com a Sandrinha, lá no lançamento do ROG Phone 2, né, que eu fui pro palco, convidado pela ASUS e tal. Olha aí, foto original, depois do tratamento, né. Aqui com o Marcel, o diretor de marketing global da ASUS. Adoro essa foto. Olha só. Ela original e ela editada. Galera, muitas dessas fotos estão lá no meu Instagram. Segue se você quiser. Não tô fazendo esse vídeo pra promover meu Instagram, não, tá bom? E tem muitas fotos, olha aí, com azulão, por exemplo, aqui. Ó, normal, editado. Aqui, cara, eu até forcei bastante a edição aqui, dá bem nítido, né. Ó, essa aqui é uma foto que eu gosto bastante. Olha assim, essa aqui é original e essa aqui editada. Pra mim, na fotografia, não existe certo ou errado. Existe o olhar do criador. E eu vejo que nos Estados Unidos, a gringa, eles pregam muito essa filosofia e acabei adotando pra mim também. Por exemplo, aqui, deixa eu ver. Olha, essa aqui é mais sutil, por exemplo, olha só. Cara, tem muita foto aqui que eu nunca postei, véi. Essa aqui também, olha só. Eu coloquei duas iluminações com cores diferentes no centro pra fazer... Essa aqui é a original. Quase não dá pra ver o reflexo ali no Macbook, mas clicando, você já consegue ver bastante aqui. Clicando porque eu editei a imagem. E aí dá pra ver bastante as cores aí. Eu tenho um álbum aqui também com, por exemplo, viagem de Taipei, véi. Que foi uma viagem incrível. Olha só essa foto aqui, por exemplo. Ela sem edição e com edição mostrando vermelho. Essa aqui também é uma das minhas fotos favoritas de composição. Você pode ver que tem o semáforo, tem a placa de trânsito, tem a árvore. E eu consegui colocar certinho ali o prédio entre tudo isso aqui. Aquele one by one, one on one. One by one, que chama. Esse é um dos maiores prédios do mundo. Fica em Taipei, Taiwan. E olha só a edição. Essa aqui é foto bruta, agora com a edição. Deixa bem mais vivo e tudo mais. E como eu falei, vai de quem tá fazendo. Junto com aquela, essa aqui é a foto original. Eu tava passando numa faixa de pedestre. Eu olhei pro lado e vi exatamente essa cena. Eu falei, meu Deus, preciso capturar isso. Peguei o celular e fui lá e tirei a foto. Inclusive, todas as fotos que vocês estão vendo aqui é de celular, tá? E aí, editei essa foto e ela ficou assim. Que é uma das minhas edições e fotos favoritas. Agora, em Valência, na Espanha, essa foto foi tirada com a Zenfone 6. Essa aqui é com a foto editada e ela acende a edição. Olha só. Olha que legal, mano. Dá muita diferença, né? E olha só, por exemplo, essa aqui também que é uma foto que eu gosto bastante do tratamento de cor dela. Olha isso. Foto original. Edição. Essa aqui eu também gosto bastante da edição dela. Então, original, com edição. E essa aqui, com certeza, acho que é a minha favorita de paisagem lá na Espanha. Olha só, em Valência. Sem edição, com edição. Sem edição, com edição. Claro que isso aqui eu preciso dar um crédito, porque eu vi o Cezinha tirando foto desse ângulo. Fui lá e tirei também. O Cezinha, que é uma grande inspiração pra mim aí em fotografia brasileira e tudo mais. O cara tem uma linguagem muito gringa, muito visionária de fotografia. Não é aquela parada padrãozinha. Ó, essa aqui é minha sobrinha, tá? A Bibi. Ela tá gigante. Pra quem é dos antigos do canal sabe quem é ela. E olha só. Essa foto é original, certo? E olha depois o tratamento de cor. Mano, eu particularmente achei lindas. Então, você pode colocar pra mim também no comentário. Falar, irmão, ponta. Achei uma bosta. Todas que você mostrou. Ou não. Se você gostou, deixa pra mim no comentário também. Beleza. Ó, meu mozinho, mano. Também eu edito ela. Ó, uma das minhas fotos favoritas dela. Olha que lindinha. Ó, foto original. Ela, editada. Ou brincando com ela. Fala, amor, faz uma posinha de luta. Ela fez. Aí, tirei a foto e dei uma brincada legal. Galera, com certeza eu faria com conteúdo na internet sobre fotografia, audiovisual e tudo mais. Até porque eu tava com o plano de 2020 fazer algo assim. Criar um Instagram só pra isso, sabe? É, mas aí com o Covid agora, tudo, quarentena, é difícil de falar, né? Fazer fotografia e tudo mais. É bem mais difícil. Então, eu tô dedicando aqui ao canal. Mas eu gostaria de saber, quem aí é fotógrafo? E quem aí tem amigos fotógrafos? Compartilha esse vídeo com eles. E também quem tem vontade de trabalhar com isso? Audiovisual, fotografia e tudo mais, tá? Porque se vocês gostarem disso, poxa, eu posso trazer mais conteúdos assim, até fora dos vlogs. Criar até uma série uma vez por semana, trazer envolvendo fotografia, audiovisual e modo geral. Tudo que vocês têm dúvida e tudo mais. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa fotografia aqui mesmo, tá? Foi lá em Roma, lá no Coliseu, na Itália. E vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer. Então, eu sempre mexo mais no mobile, tá? Eu não sou de mexer muito no Lightroom do PC. Mas vamos lá, vou tentar aqui. Então, primeira opção aqui, nós temos exposições, né? Coisas de luz. Então, exposição, contraste, realce, sombras, branco e preto. Vamos lá. Por exemplo, exposição, né? Exposição é tudo que deixa... Tudo que é luz, ele deixa super embaçado. E o legal é o seguinte, se você dá dois cliques aqui, ó. Ou até no mobile mesmo, ele reseta pro zero. E aí você tem duas maneiras de trabalhar a iluminação aqui, ó. Através dessas ferramentas ou até mesmo através das curvas. Que faz basicamente a mesma coisa. Então, isso aqui, se você manjar bastante, você consegue trabalhar certinho e fazer umas paradas da hora. Mas não tem certo nem errado, na minha opinião e tudo mais. E também é o seguinte, tem gente que gosta de fotos mais escuras. Eu gosto de fotos mais claras. Tá, vamos descer aqui pra ficar só essa parada. Fechou. Olha, eu gosto de fotos mais claras, então vamos nessa. Vamos clarear só um pouquinho aqui, um tom, que dá pra ver bem. Contraste. Tem muita gente, principalmente no Brasil, que gosta de utilizar umas fotografias mais assim, ó. Mais lavada, as cores mais lavadas, tá? Tá muito em moda, principalmente aqui no Brasil, isso aí. Mas, inclusive em vídeos e tudo mais. Mas eu gosto de tons mais fortes. Então, geralmente, eu utilizo um contraste positivo e não um contraste negativo. Beleza? Mas, assim, eu vou fazer no meu estilo aqui, tá? Realce. O realce aqui, no caso, ele trabalha também em questão de luz, obviamente. Então, positivo vai realçar tudo que tem mais luz. Então, nesse caso aqui, pra não ficar uma parada muito iluminada, muito estourada, então eu vou dar uma diminuída um pouco aqui pra dar uma compensada. A minha testa brilha, não tenho o que fazer mais depois daquilo ali. Não tem jeito. Brilha que brilha. Sombras aqui, obviamente, então ele vai dar uma tonalidade maior aonde tiver sombra, aonde ele identificar que tá escuro. Então, se você aumentar, vai ficar tudo mais claro. E se você, ó, tá vendo? Quer que mostre as árvores? Beleza. Só que aí também ficou meio estranho. E aí você volta e compensa outras coisas. Entendeu? Por exemplo, talvez diminuir um pouquinho a exposição, alguma coisa do tipo, ó. Ficou mais equilibrado aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu quero mostrar as árvores nessa fotografia aqui. Então, a gente pode aumentar ou diminuir aqui, no caso, o branco. Ele faz a mesma parada que a sombra faz. Então, eu vou deixar mais clarinho aqui também. E o preto é a mesma coisa do branco e das sombras, né? Mas aí ele pega ainda mais forte tudo que é preto e deixa mais claro. Nesse caso aqui, não tem problema deixar um pouquinho de sombra em algumas coisas que eu quero. Então, eu vou deixar assim, então, um preto um pouco mais negativo, tá? Se você quiser trabalhar um tom mais avermelhado e tudo mais, aqui nas curvas você pode escolher os tons, o RGB, né? Red, Green e Blue. Então, vamos supor, quer que deixar um pouquinho mais quente, você pode mexer aqui na... Ó, deixar um pouquinho mais avermelhado. Aqui você quer deixar um pouquinho mais verde, aqui, ó. Beleza? Já mudou muito. Já tá parecendo até meio cinematográfico um pouquinho, na minha opinião, é claro. Mas vamos deixar ela, por enquanto, uma foto mais natural mesmo, assim, com os tons naturais. Depois que você mexeu na luz, você vai pra coloração aqui no Lightroom. Não existe uma ordem perfeita, tá? É da maneira que você quiser. Mas eu vou seguir da maneira que tá aqui o Lightroom. Então, aqui você também pode colocar um tom mais, ó, mais frio e um tom mais quente, né? À medida que você mexe. Vamos deixar do jeito que tá. E aqui o Colorir, ele mexe na coloração, no modo geral. Então, por positivo, aonde for ficar no negativo, na verdade, o que for verde vai ficar mais verde ainda. Cara, o Colorir, geralmente, eu não mexo, tá? Eu gosto de mexer mais na vibração do que até muita gente mexe na saturação. A saturação, ele deixa todas as cores muito mais vivas. Então, se você exagerar muito, olha como é que eu fico também. Eu fico até laranja, né, velho? Vira o Donald Trump. Mas se você fazer aqui a vibração, eu acho que é o equilíbrio perfeito. Ele compensa muito. Mesmo uma vibração muito forte, você pode ver que a saturação, ele não chega igual à saturação, que fica tudo zoado. Entendeu? Então, assim, fica legal. Ficou uma foto bem bonita. Até agora, vamos ver o que a gente mexeu. Vamos mostrar o original. Olha isso. E, olha aí. Entendeu? O editado até agora. E a mesma coisa. Se você quiser fazer um tom mais preto e branco e tudo mais, tá aí também. Você pode diminuir a vibração. Vamos supor... Vamos supor é ótimo, né? Vamos supor que você queira mexer aqui, ó. Na cor exata. Monta. Eu quero mexer só no verde. Tá bom. Então, você vai nas cores aqui que eu acabei de ir. No computador aqui, ó. Essa misturador de cor que chama. Tá? Clica aqui. Vai aparecer outras opções que você vai selecionar a cor que você quer. Ou o verdinho, por exemplo. Vamos deixar esse verde bem forte. Pronto. Tá aí, ó. Olha aí. Antes e depois. Entendeu? Mas tá beleza. Geralmente, a gente que tá começando nas fotografias, e eu sou a mesma coisa, joga muita saturação em tudo, né? Como eu falei, não tá certo nem errado. Mas, geralmente, quem começa faz isso. Aqui tem matiz, saturação e lumância. O que é lumância? É iluminação dentro daquela cor. Então, vamos deixar... Onde tiver luz no verde, ele vai deixar bem saturado. Entendeu? Saturado não. Tipo, bem com exposição. Olha só. Entendeu? E a mesma coisa se você tirar. Olha só. Fica zoado, né? Lumância é bom ali pra você colocar algum detalhe que tá meio sumido se você querer aparecer mais um pouquinho. E o matiz é uma das coisas que eu mais gosto, porque o matiz ele troca a cor. Então, por exemplo. Já viu aquelas fotos ou filmes que o verde é um verde meio outono? Então, olha só. Se eu virar pra esquerda aqui, olha só. O verde já tá meio outono, né? O verde meio lavado. E se você for pra direita, no caso, você vai deixar ainda muito mais verde. Entendeu? Então, aí vai do seu gosto, da maneira que você gosta. Eu vou deixar um pouquinho lavado aqui e vou deixar uma saturação mais forte pra deixar um pouco de evidência. Beleza. Olha só o quanto muda. Agora, eu... A gente, geralmente, o ser humano, tal, aqui, quem tem a cor meio pardo, meio pra claro, o laranja, geralmente, você... É o tom da pele. Então, se você mexer no laranja aqui, provavelmente vai mexer muito em você. No meu caso, mexe demais. Olha só. Se você quiser ficar bronzeado, entendeu? Esse é o lugar certo. Se eu quiser virar um tom no Trump, tá aqui, ó. Na verdade, eu virei... Nossa Senhora. Vai no matiz. Vai no matiz que você altera as cores. E, ó, aqui mexe até a cor da minha camisa. Olha que legal. Vou deixar um meio ciano aqui, ó. Pronto. Aqui tá bom. Então, depois das cores, a gente tem efeitos, que é textura, claridade, desembassado, um monte de coisa. Mas, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui, ó, no lado direito. Vamos no crop, que é cortar. E vamos colocar na dimensão de Instagram. A dimensão do Instagram aqui, ele já vem padronizada, que é 4 por 5, tá? É uma das dimensões do Instagram, na verdade. E aí, você pode ver que ele deu uma cortada aqui, ó, que você pode... Se eu dar ok aqui, dar um enter, ele vai cortar. Mas eu posso, ó, alterar como eu quiser. E também, se eu quiser diminuir ainda mais, deixar só eu, eu posso. Ó, dá um enter. Tá aí. Entendeu? Claro que isso aí pode fazer perder bastante qualidade da tua foto, porque você tá dando, tipo, um zoom. E aí fica bem pixelado. Mas, cara, como tá o portal ali no fundo, eu vou deixar ele. Vamos lá. O que mais a gente pode fazer aqui? Ó, efeito. Vamos continuar. Depois de cores e efeitos, vamos colocar textura, por exemplo. O que a textura faz? Ele deixa tudo mais, assim, não é nem nitidez, mas ele ajuda nisso. Forte. É a mesma coisa se você deixar negativo, vai ficar dessa maneira. Textura, é muito raro eu mexer, mas às vezes eu mexo. Eu prefiro mexer bastante na claridade. O que a claridade faz? É praticamente um outro sharpen, ou seja, outra nitidez. Só que tudo que é um pouco mais escuro, ele dá uma fortalecida mais, assim. Cara, desculpa, eu sou mó. Embora eu goste de estudar e tudo mais, minha linguagem é completamente basicona pra passar a comunicação em cima disso aqui. Olha só, tirar tudo é horrível, né? Às vezes eu gosto de deixar, por exemplo, quer deixar um pouco a barba pra mostrar mais? A claridade é um lugar perfeito aqui pra você fazer. Desembaçar. Embaçar. Vinheta, deixar aquelas bordas um pouco mais escuras, olha só, pra você dar um foco, por exemplo, nessa foto, a vinheta é legal porque ela direciona o olhar pra quem tá vendo a foto pra você ir pro portal, que talvez é isso que você queira. E o granulado pra dar aquele tom, sabe, de fotografia envelhecida, antiga, né? Então, o granulado faz isso. Pra quem curte, eu não sou muito fã. Se você quiser colocar uma tonalidade e tudo mais, você pode vir aqui, tipo, tudo que é sombras. Coloca mais perto da sombra aqui e vão mexer no tom, ó. E aí você pode ir mexendo no tom que você quiser, sacou? Deixa ainda mais com um olhar de cinematic e tudo mais. E a mesma coisa que você quiser é que venha mais pro lado do realce. Aí você vai realçar um pouco as cores, por exemplo, aqui, ó. Deixa assim, realçar um pouquinho do azul, eu acho legal. Agora, assim, vem aqui a própria nitidez em si mesmo. Porque aí você aumenta tudo, ó, como é que fica, né? Mas aí você pode dar uma... Eu acho que essa foto, só a claridade já foi bacana ali de nitidez. E aqui o Lightroom, ele tem uma ferramenta muito interessante que você pode diminuir ruído. Isso aí pras mulheres é maravilhoso. Então, uma foto muito chapada na sua cara, sei lá, muita espinha, muita deformaçãozinha no rosto, alguma coisa assim, ruguinha e tal. Cara, a redução de ruído, ele faz isso... Ele limpa essas coisas automaticamente. E deixa a fotografia, não só do seu rosto, tá? Mas da fotografia como um todo e deixa tudo muito mais limpo. Então, você pode ver, talvez, aqui, ó. Essa foto tá muito aberta, então é difícil mostrar a redução de ruído. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês depois uma foto que eu tenho mais de rosto, que é pra você ver melhor. Bom, ótica eu quase não mexo, geometria eu também quase não mexo, tá? Bom, e aí tem outras ferramentas que você pode colocar o pincel de recuperação e tal. Que isso aí, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu quero deixar esse céu azulão. Vamos fazer um efeito aqui, uma camada. E aí o azul fica só no céu. Ó, se eu quiser, se eu inverter, tá do lado esquerdo ali, ó. Eu consigo alterar a cor. E é assim que muitas pessoas fazem as brincadeiras, às vezes, ó. E vamos duplicar essa camada. Duplicar, ok? Daí a gente inverte ela. Aí os dois estão azuis, né? Daí, sei lá, a gente coloca um tom mais... Acho que nesse caso aqui um verde seria mais engraçado, né? Sacou? Ficou ruim, ficou divertido. Né? Mas acho que críticos da fotografia vão falar assim. Que bagunça você fez aí, irmão? Que bagunça você fez? Beleza. Então é esse aí pro outro vídeo, se vocês quiserem. Então vamos ver o antes e depois. Antes. Depois. Antes. Depois. E aí, assim, é claro que foi uma edição muito sutil. Mas me agradou. E você também pode colocar mais nitidez em uma região específica. Você pode fazer um monte de coisa aqui nesse aplicativo aí de Lightroom, de fotografia e tal. E veja se você consegue notar os buraquinhos que eu tenho na minha bochecha, né? Com espinha da adolescência. Então se eu colocar uma redução de reluído. Olha só. Ele vai dando uma limpeza na minha pele. Quanto maior eu colocar lá. Fica parecendo um filtro de Instagram pra boneca. Então tem fotos que fica até bom. Entendeu? Mas cuidado pra não ficar muito exagerado mesmo. Porque fica realmente uma cara de boneca aí. Ah, sei lá, galera. Eu não sei se vocês curtiram o vídeo. Espero que sim, na verdade. Porque esse foi... Sei lá. Totalmente no improviso aqui pra falar de umas coisas que eu gosto. E vai que você gosta de fotografia e tem vontade de mexer com tudo isso. E quem sabe também eu não posso te ajudar aí a fazer os seus primeiros passos quanto a essas paradas. Bom. Espero que você tenha gostado, cara, de verdade, do vídeo. Espero de verdade mesmo. Tá legal? E, cara, se você gostou, coloca aí no comentário. Não sei. Vamos bater um papo. Sinceramente, eu não sei o que esperar dos comentários de vocês depois desse vídeo. E é isso. Tamo junto, galera. Tô ansioso pra ler os comentários de vocês, tá bom? Até amanhã com mais games aqui no canal. E é isso aí. Se eu não fosse fazer gameplay no YouTube, provavelmente eu estaria fazendo audiovisual e fotografia. Provavelmente. É isso aí, galera. Sorria mais e pratica amor. Viu seus sonhos. É nóis e fui! Valeu! Obrigado.